Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Aqui na vida da jovem artesã você vai encontrar dicas maravilhosas, tutoriais incríveis para você reproduzir aí na sua casa, vlogs, tudo que é ligado ao mundo do artesanato. Eu trabalho desde 2017 profissionalmente com artesanato, mas ele sempre seria o presente em minha vida. Nada melhor do que poder compartilhar com você que está aí do outro lado. Tudo que eu sei e tudo que eu ainda vou aprender desse mundo que é incrível, que é fantástico e eu só quero agregar na vida de vocês. Meu nome é Isabelle e eu tenho 22 anos, sou aqui de Curitiba e sou uma artesã empresária e apaixonada por esse mundo. Eu espero muitíssimo que você goste. Clique aqui em curtir, comenta, se inscreva no nosso canal que vai ajudar muito, compartilha com as suas amigas, com quem mais gostar desse conteúdo. Eu vou ficar muito feliz de ter aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.